Aleluia! 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 Santo! 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Sangue de Jesus tem poder Como canta de poder, Elayne? Lucas, você Aleluia! 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 Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Agora com vocês, meninas Aleluia Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Amém Amém Digno de louvor Amém Amém Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Amém.